Ei, salve, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Tatiana, a Ogre, Tatix Ogre. Galera, é o seguinte, eu zerei o jogo de novo, galera. De novo, de novo. Eu zerei no modo, quer dizer, na rota da lei, né, certinha. Eu zerei no final da princesa, fizemos Palace of the Dead. E o que sobra agora? O Koda, né? Eu fiz todos os tempos, vocês acompanharam no canal aí. Então o que sobra agora pra gente são os Kodas, galera. E a gente vai fazer o primeiro episódio aqui, em Porto Homish. Como é que é o nome do primeiro episódio? The Songster of Homish. Uma encantadora cantora alada apareceu em Porto Homish, a cidade dos piratas e rupiões. O povo fica em volta dela cantando o dia inteiro. É raro ver uma pessoa alada nessas partes. E tem se tornado um espetáculo. Vambora! O que eu preciso pra fazer o Koda número 1? Eu preciso do Kanopus, do Gildas e... Acho que só. Porque se eu não me engano... Se eu não me engano, são eles que vão iniciar a quest. Então vambora. Eles precisam estar vivos. Episódio 1, The Songster. The Songstress. O que eu preciso pra fazer o Koda número 1? O que eu preciso pra fazer o Koda número 1? Estou louco. Que voz. Que voz bonita dela. Eu nunca vi uma alada mulher antes Uma mulher alada É uma visão rara Até mesmo em Zenobia Embora eu conheça uma Impressionante, Gildas Tem alguma coisa que vocês cavaleiros de Zenobia Não tenham visto? De gentileza, não vai te levar a lugar nenhum Minha conhecida é a irmã do Canopus Canopus tem uma irmã? Isso eu não sabia Eu só encontrei ela uma vez Ela era charmosa e bonita E uma bela cantora Famosa em toda Zenobia Uma nota e os homens caíam em volta dela como gatos Depois que o peixeiro chegava Você nunca Você não tinha nem como saber que o irmão dela era tão vulgar Ó o Canopus O irmão vulgar com orelhas Seu bastardo barbudo Judas falou muito bem da sua irmã Canopus Ela não é igual a essa cantora que me disseram O que nos oito ventos você faz aqui? Caraca, mano, é a irmã dele E? Yuria É a irmã dele É você? Explique-se O que é isso? Não gosta da música dela, não? Sai daqui, pele de cobra Quem é que vai me fazer sair? Você, homem-pássaro Eita porra Do que você me chamou? Caralho, mano Roubou uma briga Calma aí Não tem por que brigar Ei Escolheu o cara errado pra lutar Mano Virou uma briga Canopus, Gildas Se controlem E o garoto tá com eles, é O que? Isso não é hora pra cantar Ela vazou Ela vazou, mano A Yuria vazou Largou a gente aqui Caramba, mano Caraca A gente vai apanhar muito aqui, mano Tem até polvo vindo pra cima da gente É isso não é hora 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 Eu vou te dar Ah, vamos vazar daqui, né? Ah, eu desativei a IA, né? Certinho, vamos desativar Cara, a gente luta com os caras Ou a gente vai embora? Porque, tipo, olha quanta gente tem aqui, cara Vou bater em uns aqui Vou bater em uns aqui, porque... Ah lá Ahn Não podemos deixar que isso saia do controle Eu não posso deixar que vá de ruim pra pior Mas o que eu faço? A gente tem que vazar, mano Os piratas aqui, eles vão Vão matar a gente de porrada, né? Ahn Essa é uma bagunça Uma bagunça que a gente se encontrou, hein? Eu? Você que não... Você que não se controla Para de falar e começa a lutar Eles não vão ser de muita ajuda Parece que é comigo É, o Danny vai ter que acalmar os dois aí Pra gente vazar, mano Que a briga vai rolar solta aqui Vai lá Toma Quem é tão nas costas aí, otário? Metade da vida, mano É muito dano que a gente dá, galera É muito dano que a gente dá Hum Uai, qual a opção? Hum Como é que a gente entrou nisso? Vou escolher diferente Eu não sei como começou isso tudo Mas a gente tá aqui E agora o quê? Vamos lá Vamos lá Vamos matar esse Berserker aqui Será que eu mato ele com duas espadadas Sem precisar bufar? Vamos lá Matei A gente tem que arrumar um jeito De sair desse combate aqui, cara Senão a gente vai ficar brigando eternamente Eita porra Tem até os povos vindo pra cima do grupo, cara Não tem como dar a volta agora Tá surdo, não encorajem eles Para de encorajá-los Eles não param de bater na gente Vamos acabar com isso Pra que eu possa encontrar a Yuria Você vai... Você ajudando ou não? Vai ficar dando desculpa? Você é um cavaleiro Um passo pra frente Dois pra trás Eu puxei uma pena Eu vou... Eu vou puxar uma... Eu vou levar uma pena pra sua irmã Uma pena? Você zombou da minha irmã? Você pediu Parem com isso Se já não ter pirata Sentando nos matar Não fosse o suficiente Devemos fugir Enquanto temos a chance É, mano A gente tem que fugir Mas e aí? E aí, jogo? Como é que faz pra fugir? Vou matar esse maluco aqui, mano Vai tomar zap Nossa, tá vivo ainda? Não é possível Como é que eu faço pra fugir daqui? Hum, vamos vir aqui Dano em área Não é possível Não é possível Hum, parece que a gente vai ter que só lutar contra os inimigos que... Encherem o saco aqui Até o diálogo... Até o diálogo dar certinho Vai chegar uma hora que eles vão embora Ou a gente vai... Acertar o diálogo aqui E aí E aí E aí E aí E aí Vamos fugir, mano Eu não posso ficar aqui E, mano? Caraca, os guildas Devemos recuar Eles são muitos O que você diz, irmão? Você não viu meu irmão e nunca foi Depois vocês brigam Vocês estão brigando Aê, beleza Caramba, mano Ainda bem que eu escolhi o diálogo certinho ali, mano Senão a gente ia cair na porrada infinitamente ali, galera Se emboerar agora Agora, provavelmente A gente tem que ir atrás da irmã do Canopus Pra onde é que será que ela foi, hein? Ué Sumiu aqui The Pirate's Graveyard Uma tempestade Acerta Oidlark E Iurias Ah, então eu tenho que ir atrás dela, mano Ué Pra onde é que eu vou? Aparentemente Não dá pra ir pra Não dá pra ir atrás dela Vamos vir aqui Será que triga alguma coisa? Não trigou absolutamente nada Vamos vir aqui Ah, Uriah's Secret Ah Parece que ela foi pra Cavern of... Nossa, ela foi pra The Pirate's Graveyard Sozinha Vambora Meio louca, né? Vamos lá Aqui vão ter uns mortos-vivos no caminho Muito provavelmente, não é? Ah, vai ter um só Nossa, tá cheio de polvo aqui, mano E luta chata essa daqui, hein? Ah, vamos lá Sai o Mirdin Sai você Vem você Com a build de Mata-Fera Com Beast Slayer Vem você também Cornel No lugar A Katia Sai você Da terra Pronto Tá geral aqui Pessoal que mata Morto-vivo Pessoal que não mata Vambora Matar a Fera Qual lança eu coloco Nesse cara aqui Que parece que ele tá Com uma lança Mais meia boca, né? Damasco Vamos colocar essa Ignes nele Pronto GG Simbora, galera Matar polvo Matar Morto-vivo Matar todo mundo Ó ela Yuria Foi embora Eu espero que a gente Consiga alcançar A Yuria Nossa Cheio de bicho Parece que os Velhos piratas Não sabem quando morrer Vamos lá Vamos lá Vamos lá northern Vamos lá Matar esses inimigos aqui O mais rápido possível, né? Aguinha na tua cara Quase, hein? Hum, só não morreu porque O jogo preferiu Vamos bufar o Donalto, né? Porque Morto Vivo já sabe, né? Dá MP pra ele aqui Morto Vivo já sabe que volta Então vamos lá Nossa, quanto dano Que a ICL dá aqui, mano Vamos lá, quinhentão no povo Eles estão 41, agora que eu vi Ice Blast, duzentão Fraco Eu queria pegar uma lança de fogo Que fosse boa pro Juna usar Mas o jogo Ele não me deu uma lança boa Ele me deu uma lança de fogo Pra eu craftar, mas eu já me desfiz dela Porque ela era muito fraca E uma lança de gelo Que é a que eu tô usando nele Porque ela é mais forte Só por causa disso que eu tô usando nele Vamos lá, vamos deixar os healers jogarem sozinhos Não tô afim de jogar com eles, não Boa, Donalto Matou um ali Ah, não deveríamos perder tempo com isso O que Yuri tá fazendo aqui? De qualquer forma Ela deveria estar em Pechaval Me esperando Esperando o retorno de Gibalds Aquela menina só dá problema Caramba, Canopus Sua irmã, cara Sua irmã, Canopus É tua irmã, cara Vamos matar os povos aqui, vai Meter flechada nesse bicho aqui Duzentão Toma Vem até aqui, não tem o que fazer Os povos aqui são uma ameaça maior Então acho que é melhor descer Vamos descer bem aqui Tentar pegar os povos que vão aparecer Bem aqui na frente Lembrando que a gente tem dois draguns, né Os draguns vão conseguir fazer um estrago decente Vou buffar MP pra Aricelle, mano Sinceramente Aricelle vai Se ela conseguir pegar um bicho desse aí Com dois tiros, ela mata Gildas vem pra cá Olha lá, Gildas Olha o dano que esse cara dá, mano Mil de dano Toma Ainda stunou o povo, ainda Nesse vídeo eu vou estar fazendo só o episódio 1 do Koda, tá, galera No episódio 2 ele é um pouco maior Ele deve ter... A gente vai voltar em Palace of the Dead Vai resgatar o Warren e tudo mais Demora um pouquinho Acredito que tem um chefão adicional no episódio 2 lá O Black Moor Eu catei todas as armas Putz, me falta uma arma ainda Pra eu pegar Que fica em Sun Bronzão Ruins Acredito eu Mas depois da gente pegar ela A gente derrota o chefão do capítulo 2 Toma Próximo turno eu mato esse povo aqui Vapor Infelizmente não matou aquele outro ali Droga Vamos vir aqui Droga Droga Eu não tenho ainda o bônus pra poder matar esse bicho aqui Eu tô sem MP pra poder matar esse bicho Mas pelo menos o dano tá insano dos... Dos... Dos draguns, né Bom, exorcismo aí Aricele Tá Quem eu ataco com a Aricele? Deixa eu ver aqui 500 526 526 Acho que é melhor finalizar esse que tá aqui, né 561 Não, muito pouco dano Imperial 900 Cacetado É muito dano, galera Toma Vamos vir aqui Próximo turno a gente dá outro Imperial Shot Vamos lá, Canopus Porradão 700 Caramba, mano Vou deixar o Canopus sempre no meio dos dois draguns Pra ele receber o bônus de matar a fera, né Pouquíssimo dano esses polvos Vamos vir aqui na frente Vamos exorcizar aquele morto-vivo ali Banir ele Necromante é uma mão na roda, hein, galera Necromante Ele dá dano E ele faz aquilo que o clérigo precisa fazer Que é Exorcizar os bichos também Nossa, não acerta aqui Droga Daqui acerta, acredito 200 Nossa, eu não acerto nenhum bicho, cara Eles tão, tipo, muito alto Que droga, mano Vamos vir aqui Vamos pegar a MP aqui Que a gente consegue Sei lá Acertar alguém Olha isso, cara Ah, esse aqui eu acerto Vai Toma Eu troquei o elemento do Denim pra luz Porque eu tô usando a Brin Hilda nele, né Então faz mais sentido Não que vocês precisem trocar os elementos dos personagens de vocês, tá Mas às vezes Às vezes dá até que bom Se a arma for lendária e tudo mais Trocar o elemento Vai te dar um dano muito maior Mata aqui Não vai matar Droga Deu 1.100 Cara, o Guildas é forte Mas não matou, velho Tanto polvo ali, mano Vamos lá Adeus, polvinho Eu acho que a gente já consegue executar um ou dois desses polvos aqui Com o nosso personagem Juna Vai tomar a Imperia Toma Vamos pegar esse crítico aqui Eu podia ter pego um crítico antes, né Dei mole Mas não tem problema, não Vamos lá, Beast Bane Eu tô com um false strike, mano Eu tô com um debuff Mas vamos Vamos ver se a gente mata esse polvo daqui de cima, vai E os daqui eu vou deixar pro Juna Pro nosso outro personagem Pra ele dar aquela fincada e matar todo mundo Olha isso, galera Olha isso, galera 1.900 Nossa, matou os dois Caraca, velho Ah, dragão ao pé Eu tava usando um crossbow no Juna Mas aí eu peguei essa lança Ela é tão forte que eu resolvi largar o crossbow Simbora Ah, não Sanctum flare Morreu Ahn, bufa quem aqui, mano? Quem vai atacar? Vamos bufa o Gildas Pro Gildas dar aquele tornado Aquele ciclone E acertar alguém em cima ali Se é que o ciclone funciona em elevação, né As vezes As vezes tem lugar que tá muito alto Vamos ver Eu acho que aqui ele pega qualquer um dos dois Acredito eu Vamos ver Não, não pega nenhum dos dois Tá muito alto, cara É como eu pensei Vamos ver aqui Ah, pega aqui em cima Mas não pega ali Droga Mas eu acho que... Pera aí Não, não, não Eu acho que se eu vier bem aqui no meio Vou pegar esse crítico aqui Vou usar a skill da arma dele Da Moonblade Que é a avalanche E vou matar esse daqui Ah, tinha me esquecido disso Ahn, vamos vir aqui Morreu Eu nem bati com a Brin Hilda, mano Eu bati com a Lombardia primeiro OP, hein Super OP Ahn, não tem mais o que acertar aqui Ela vai matar Ah, ela exorcisou Dizia que ela fosse dar uma cura E dar dano no espírito ali Bom Acho que ele morreu agora, né Adeus Para a caverna Yuria está lá dentro em algum lugar Vamos atrás da Yuria Aê, chegamos aqui, galera Cara, ela deve estar... Nossa, eu não tenho ideia de onde ela vai estar, hein Vamos vir aqui primeiro Normalmente esses inimigos... Esses inimigos, né? Esses personagens da história estão meio que para baixo Para o fundo da caverna Eles nunca vão estar num lugar só Eu vou tirar você, Cornel Tchau Vai ficar só o Juna E vou colocar o Azelstan também E vou tirar a Oelhas E vou tirar também a Crescida Para que? Para que levar necromantes Numa caverna cheia de... Cheia de lagarto E bicho... Bicho do mar Depois a gente leva ela Quando tiver esqueleto Ali eu não vou dar dano Eu acho que eu consigo dar dano No carinha que está aqui embaixo Ah, não Eu vou matar esse cara aqui 303 Tome Vamos vir aqui na frente Cento e pouco Caramba, mano 200 vai tomar Uma hora a gente finaliza ele Vamos vir aqui Toma 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 Vou pegar aquela cartinha de dano Que vai ajudar nosso inimigo aqui Acabou Agora vamos avançar aqui Caramba, mano Já vou focar um polvo só com essa Espada que eu catei Essa outra espada muito boa também que eu peguei Paffin's Fang Ela dá bastante dano Ter feito Palace of the Dead mais de uma vez É muito útil Na campanha Na história Porque ajudou no farm Ajudou bastante no farm do jogo Então Então Eu sou oi Uto Especialmente E aí Sabe Eu vou Especialmente Então Eu vou Entendido 100% Deja 1% 2% Os Nossa. O bicho defendeu. Safado, cara. Morreu. Toma. Agora já enchi meu MP. Pronto. Próximo turno eu vou acabar com esse bicho aqui, mano. Próximo turno, se preparem. Acho que eu posso atirar em alguém daqui sem problema, né? Quatrocentos. Trezentos. Vou atirar nesse povo aqui. Toma. Toma, cuzão. Vamos vir pra cá. Vamos lá. Nossa senhora. Não dá nem graça, mano. Os polvos e os bichos, eles só tem HP. O dano da gente é muito alto. E olha que eu nem grindei. Eu nem grindei por itens quando eu fui em Palace of the Dead pela segunda vez. Eu grindei porque eu queria fazer a história. O único item que eu peguei da história que era importante é um martelo chamado Euros. E você precisa dele pra poder fazer o boss que vai estar lá embaixo. no Koda, né? Então, acho que esse foi o único item que eu catei que eu realmente queria. Os outros itens, tipo peitoral, lança, bota, anel pra voar, essas coisas, eu nem tava atrás e eu catei um montão ainda. Eu não quero gastar ponto pra finalizar esse cara aqui. Vai tomar. O morceguinho tá de palhaçada, né? Não é possível. Morre. Toma! Não vai dar dano. O Azeustan, ele tem defesa. Azeustan é um personagem bom. A classe Bucaneiro é muito legal de você ter no grupo em algum momento do jogo, sabe? Apesar de eu ter jogado menos com ele do que eu esperei que eu fosse jogar no endgame. Eu joguei pouco com Azeustan. Eu vou me buffar e vou matar esses bichos no próximo turno. Vou gastar magia, não. Quintão. Quintão. Tornado. Ai, ai. Eu já tenho demanэ. Eu já falo. Tornado. Tornado. Hum, vai tomar O cara dando livrada no Gildas, mano Que idiota Hum, infelizmente eu não acerto onde eu quero aqui Vai tomar Ice Blast As armas são tão fortes Que os feitiços vêm tudo nível 3 Ice Blast nível 3 É tudo roubado, mano Será que eu acerto esses caras em... Acerto Morreu A Aricele também é uma personagem Que eu usei pouco em Palace of the Dead Mas depois eu comecei a usar ela bastante Porque ela simplesmente ficou super overpower Por causa do arco que eu peguei pra ela Um arco de trovão extremamente roubado Vamos lá, acabou Scattershot Vamos lá Nossa Não deu o dano que eu queria GG Hum, tô catando bastante cristalos, hein Cristalos a gente vai usar pra craftar coisas Tá começando a cair muito cristalos Depois que eu finalizei Palace of the Dead Tá caindo cristalos em um monte de lugar Ahn... Essa Yuria deve tá por aqui, mano Em Crumbling Garden Em algum desses lugares aqui Vamos ver o que que tem pra gente enfrentar Ahn... Um monte de lagarto Meu Deus do céu Ahn... Vamos colocar a Crescida aqui Porque ela dá dano Vamos levar Um personagem de fogo O Robberin é um bom personagem Vamos levar Caramba, dá pra levar todo mundo Vamos lá com a Katia, então Vem pra cá você Vem pra cá você Pronto Tá formada O Esquadrão Eu só vou levar o Juna Porque ele dá dano Ele é do elemento fogo E tem muito inimigo de gelo e de água aqui Então não tem por que Não levar fogo Eu vou usar Crescida nessa luta aqui Pra ficar bufando, mano Aricele Tanto de inimigo que tem aqui embaixo Vai meio que atrapalhar Vamos vim cá pra baixo Tomar muito cuidado Pra não cair nos buracos Cair nesses buracos Malditos buracos Ahn... Aqui tem muito inimigo merda Vamos vim pra cá Tem que fazer aqui não Vamos pra cá Não chega lá, né? Um quadradinho Dois quadradinhos Chegava A luta Tem que ficar Enfim Vamos lá Vamos lá Dois quadradinhos Vamos lá Ok, todos Buffados, tá na hora de ir Vambora Que merda, hein Não acerto ninguém, tá de sacanagem comigo Ok Pensei que eu... Nossa Depois eu vou tirar esse crossbow do canopus Eu deixei o crossbow nele porque as habilidades São diferentes, né E ele pode acertar de qualquer ângulo Eu prefiro um canopus que acerta o inimigo Em qualquer ângulo Do que um canopus que só faz Dá umas flechadinhas que incomodam Sabe Então eu vim aqui E... 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 Uhum O cristal pra dar mais dano Double shot Se um tirinho critar O inimigo cai no buraco, hein Mas será que funciona? Ah, não critou Uhum Então eu vim aqui Espiral Não vai matar Mas a vida dele foi quase toda Beleza Aqui o Robirin é louco, mano Robirin... Robirin nosso aqui é completamente louco Vamos lá Vai tomar um critão na boca Me dá esse MP pra mim Matei o lagarto Morreu aqui também Não morreu, cara Não acredito, mano Ficou faltando só um pentelinho de HP dele Olha Tomara que ninguém derrube a gente no buraco Tô com medo Eu acho que não tem problema Eu vou me bregar Uhum Eu vou finalizar esse maluco aqui É um perigo ter um lagarto Aqui no lugar Aqui que a gente tá Pronto Finaliza aqui Droga Não tem como acertar Eu vou acertar esse cara aqui Vou tirar as três barreiras dele Ah, caiu Boa Pensei que ele tivesse três barreiras mágicas Mas era uma só Eu não esperava derrubar ele não, cara Eu só queria tirar o buff dele Mas acabou que a gente derrubou ele Valeu a pena 600 de dano, cara Vai lá Mantis Droga Não matou Vou pegar esse crítico aqui no meio pra mim Não sei se eu consigo atacar Vou atacar esse aqui, vai Oh, filho da mãe, cara Deu parry Vou pegar essa carta mágica aqui Eu quero MP, irmão Me dá MP Pronto Enchi o MP inteiro da crescida GG Toma Sem crítico, hein Só porque eu peguei espadinha de dano Vamos lá Nature's Touch Eu acho que eu consigo dar hit kill Em algum lagarto aqui Algum lagarto aqui eu consigo dar HK 532, 579, 523, 500 Eu acho que eu consigo matar esse lagarto aqui Vamos lá Eu queria ter dado uma habilidade que gastasse menos Mas acabou que eu tive que usar essa daqui Vamos vir aqui pegar dano Eu acho que ninguém consegue me atacar aqui não Sinceramente Onde eu tô nesse ângulo aqui Só se tiver uma lança Aí o inimigo consegue me atacar Porém mesmo ele me atacando Mesmo o inimigo me atacando Vamos tirar dele aquele buff ali Nossa senhora 3 3 Será que são 3 ou 4 pra derrubar ele? Caramba O Donalto preferiu dar dano no esqueleto do que curar o Azeustan O Donalto não gosta de pirata não Vamos vir aqui Será que eu consigo dar muito dano nesse inimigo aqui? Será? Morreu Acho que morrer é o maior dano que a gente consegue dar em alguém Morrer Vamos vir aqui pegar uma cartinha Por que uma cartinha? É importante né Ranging Gale não vai matar Mas vale a pena usar mesmo assim Toma Porradão Vamos pegar aqui E vamos triggar de novo o Fallen Blade GG Fallen Blade é uma das melhores habilidades do jogo mano 290 400 Será que eu consigo Paralisar esse bicho aqui? Não deu stop Isso me deixa incomodado cara Como que não deu stop no lagarto ali? Ahm Ok 459 Ahm Acho que eu consigo dar um dano bom ali hein Toma Quase morreu E eu vou ir pra cá pra frente Pra acertar o healer deles No próximo turno Não Ah Pensei que ele fosse derrubar a crescida Caramba cara Quase que eu fico Quase que eu fico puto aqui Vambora Vai tomar irmão Tomou um raio na boca aí Toma Hum O que é isso? Será que esse bicho vai defender, mano? Vamos lá. Morreu. Se esse bicho tivesse defendido, eu ia ficar meio puto. Hum, quem ele vai derrubar? Nossa, não derrubou ninguém. Ainda bem que o Gildas é forte e ele não toma esses danos aí. O Splite morreu. Eu podia ter atacado os dois, dei mole agora. Marquei, marquei, marquei. Vamos vir aqui pegar o dano mágico. Machucar a Nops com o dano mágico fica bem forte. Deadshot. Droga. E aí? O que é isso? Toma. Nossa, cara. O maluco deu o parry, mano. Ai, cara. Esse jogo não colabora com os inimigos, galera. Vamos vir aqui. Vou finalizar essa caveira aqui. Toma, desgraçado. Eu acho que eu consigo acertar aquele cara ali. Duzentão. Não, não vale a pena, não. Acho que vale a pena acertar qualquer um desses aqui, mas... Mais do que outro. Vamos dar um flaming shot aqui. Deu charme nele, GG. Menos um inimigo pra encher nosso saco. Vamos lá, Robberin. Vamos lá. E então... Sun Blossom. Não, vou bufar, mano. Falling Blade. Toma. Pronto. Até a espada que o Robberin tá é OP, mano. Não é sempre que se cata umas espadas assim roubadas, não. Vamos banir aqui. Pronto. Morto. Carta de inteligência. Aê, bate no amigo. Tá com mais de control. Toma. Aê, o Donald preferiu curar. Boa. E se o Donald for, sei lá, exorcizar alguém ao invés de curar. De vez em quando ele mete essas aí. Morreu. Não, não é só. Cuidado. Só um blanco. Espiral vai matar esse maluco aqui Caramba, não matou, cara Esses lagartos são muito fortes, cara Lagarto não é igual os esqueletinhos, não Que morrem rápido Filho da mãe Acabou Vai ficar faltando mais Mais esse aqui que tá com charme Mas a gente finaliza ele daqui a pouco Se eu não me engano, o inimigo com charme Ele Deixa de ter o charme assim que ele apanha, né É, ele apanhou Perdeu ali Vamos dar um Ranging Gale aqui Que droga, mano Não mata Morreu Acabou Acabou Pá Eu sempre leio a Dega Quando eu leio o nome desse lagarto É a Diga Mais um Cristalus Nossa, eu tô dando sorte, cara Cristalus Ore é uma parada importante Para as armas de nível alto Para fazer as armas que a gente precisa Será que ela vai estar aqui? Não Ih, ela tá aqui Eu vi 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 Quem é você? E o que você pensa com a minha irmã? Isso é jeito de perguntar o nome de uma dama? Eu sou uma sereia. A minha música não afeta você? Hum, talvez esse corpo resista o meu. Talvez esse corpo esteja me resistindo. Ô louco, mano, uma sereia tomou conta do corpo da irmã do Canopus. Pare aí, besta. Vamos lidar com esses espectros primeiro, Canopus. Caramba, mano. Então é uma sereia que roubou o corpo da irmã dele. Vamos dar uma olhada nas coisas aqui. Vai ter um monte de fantasminha, esqueleto. Nossa, mano. Nossa senhora. Quais os termos de vitória? Ok, só matar todo mundo na porradaria. É isso, não vou nem trocar. Na real, vou colocar... Vou colocar a Osma, vai. Deixa eu só ver uma parada aqui. Eu coloquei Double Attack, mas não tem como dar Double Attack com um chicote na mão, né? Eu dei esse emolio com a Osma. Vamos botar Beast Slayer com a Osma. GG. Vambora. Pau neles. Caralho, só esqueleto, galera. Uma esqueletagem pura. Se eu abrisse uma loja de esqueletos, ela seria uma esqueletaria, né? Ou apenas uma loja de esqueletos? Comentem aí. O que vocês acham? Acho que ia ser loja de esqueletos. Não ia ser uma esqueletaria. Vamos ficar aqui parados esperando o buff? Algum personagem vai buffar a gente. Vamos ficar parados aqui. Ficar parados aqui. Buffa MP na Seria. Pra ela dar espiral nos inimigos. Buffa a Aricelle. GG. Eu vou ficar aqui. Eu vou buffar a Boon of Swiftness nos personagens. Eu vou dar na Osma, vai. Pronto, a Osma tá muito mais rápida agora. Vamos vir aqui em cima com a Aricelle. Esse bicho vai morrer. Double shot. Ela não acerta do outro lado, né? Acerta. Cacete, ela é muito forte. Mas eu vou matar quem tá aqui. No próximo turno esse bicho morre. Lá na frente eu vou acertar no próximo turno. E aí, eu vou matar quem tá aqui. Dano mágico Agora que tá todo mundo buffado com dano Dano em fera, não tem por que ficar ali Hum, canopos Rapaz, canopos Vai lá, fica livre, vai Hum Será que eu acerto esse polvo aqui? Nossa senhora, Danny Danny matador de poevos Poevos não, né? Poevos é matador de poevos Olha, se bem que o Danny é o matador de poevos, né? Ele matou o pessoal em Balmamusa lá Dependendo da escolha que você faz do jogo Então ele é o matador de poevos Ha, 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 ha Ah, ah é Ah, ah 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 A CIDADE NO BRASIL 358 Eu acho que esse aqui, esse aqui morre Toma, caraca, mano Só critão na boca Vamos lá Eu quero muito Sugar o MP 378, vai, tomar Ela dá dano e suga MP, mano Que coisa roubada, quer dizer O dano que ela dá vira MP, no caso, né Ela não suga MP do inimigo Dá uma porradinha Depois eu uso um espiral em algum esqueleto Não vale a pena ficar castando nesses bichos aí, não Ou na esclaga... Hum, tomou Por que que ela não acertou os dois, hein? O ataque dela, hein? Nossa, dona alto, DPS Vamos lá, Katia Ataca lá Meu irmão A cura deu um dano absurdo, cara Tem aqui Tem aqui Porradão Tchau 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 Será que eu mato esse bicho aqui? Será, mano? 2.000 morreu Toma! 2.400 se ferrou, otário Toma! Hum... Cara, vale a pena Pegar aquele bônus ali Acho que eu vou matar aquele ali, vai Pronto, acabou Vamos pegar double shot aqui Double shot é sempre útil Conservar RT Meditar Pronto, pega o crítico aqui embaixo Próximo turno eu vou comer seu rabo, irmão Fallen Blade Pra revidar um porradão nele Se é que ele vai me bater, né Esses inimigos aí não costumam É provável que ele voe aqui e bata em algum aliado aqui no chão É capaz de fazer isso Uhum Acho que eu consigo finalizar essa caveira aqui Vambora Será? 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 Ah, morreu Boa, Osmar Eu acho que eu consigo matar esse lagartão aqui com um espiral, hein Vai lá, lagartão Se critar, morreu Nossa senhora Nenhum dano critou, mano E ele pegou crítico ali embaixo Vamos ver se a inteligência artificial não vai dar um crítico ali Nossa, agora eu critei Era pra critar na parada ali? Seria Não é pra critar na porrada, não De preferência, critasse os dois, né Mas, sei lá Bom, valeu pela cartinha aí, amigo Bom, valeu pela cartinha aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho um problema, galera, nesse jogo. Eu não fico catando as cartinhas, não. Não é um costume que eu tenho. Quem já assistiu eu jogar aí deve ter percebido. Vamos banir uns bichos aqui? Pra gente ter uma vantagem no final da luta aí. De ter pego... Pegar mais loot. Tomara que a Sherry mate o cara lá em cima. Vai lá, Sherry. Espere por mim, Yuria. Estou indo salvá-la. Caramba. Onde será que está a irmãzinha do Canopus, coitada? Aê. Aê. Deve ter o quê pra gente enfrentar? Tem polvo aqui embaixo. Tem um esqueleto... Nossa, só tem bicho chato, cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar a Sherry. Vamos colocar o Elias. Colocar uma Hila. Vamos tirar o Robirin. Vamos tirar... Nasceria. Vamos tirar... Osma. Vamos tirar... Hildas. Pronto. Bota só os personagens que podem matar mortos-vivos e... Podem banir e tudo mais. Vambora. A Aricelle vai porque é arqueira, né? É bom ter uma arqueira no grupo. A Aricelle vai porque é muito bom. Acabar com esses polvos aqui bem rápido pra eles não darem problema. Boa. Por isso que eu trouxe mais um Healer. Pra ver se ela dá um dano nos bichos ali. Ok. Oh, 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 oh Oh Vou executar esse maluco aqui É chato quando os inimigos começam longe Mas não é impossível de matar Olha isso, cara Eu tenho que desequipar as curas dos bonecos Eles ficam usando igual retardado, né? Por que essa mulher tacou uma cura na Kátia? Se a Kátia tinha perdido nem 300 de HP De vez em quando não faz sentido nenhum Nossa senhora O Major Hill Tá servindo de dano, cara Major Hill da Kátia servindo de dano É uma maravilha Bom, farmei o suficiente aqui Eu vou conseguir matar aquele outro desgraçado ali E aí O que é isso? 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 Os bichos têm muita vida, cara! Atrasa o combate da gente! Nossa senhora! Ainda errou o ataque, cara! Meu irmão! O Danny ainda errou a... Eu vou voltar. Eu não vou aceitar isso, não. Eu vou usar chariote tarô aqui nessa merda. Não, eu vou usar o chariote tarô aqui. Cadê o Danny? O seguinte, vem aqui. Eu errei naquele quadradinho, né? Então nesse aqui eu acerto, né? Então nesse aqui eu acerto com certeza. Vou errar o primeiro. Não, errei nenhum. Toma, bicho nojento! GG, mano! É insano, cara! É insano, cara! E aí? É insano, cara! É insano, cara! E aí? É insano, cara! 300, morreu. Eu vou matar um por um aqui, Paricelli. Banir. Buffa de novo. Double Ataque. Ah, mano. Ah, os esqueletinhos, cara, defendendo. Boa, Donalto. GG. Ainda bem que a gente tem o Donalto, cara. Os esqueletinhos defendendo o ataque ali. Isso é injusto. Vamos lá, Paricelli. Será que ela mata com o Imperium Shot? Acho que ela mata com dois tiros, né? Eu ia dar Imperium Shot, mas eu não confio nesse jogo, não. Vamos lá. Correu. Filho da mãe. Agora, onde se meteu a irmãzinha do Canopus, hein, galera? Onde será que está a nossa querida passarinha? Será que ela vai estar aqui? Ih, mano. Pera aí. Parece que ela não está aqui, não. Ih, ela está aqui. Ela está aqui. Ela está aqui embaixo. Tá, vamos lá. Tem um monte de inimigo aqui. Vamos lá. Vem você. Vem o Lindy, que dá tiro. Vem. Vem quem mais que dá cura aqui. Que dá dano. Vem você. Vem. Vem trovoada. Vem todo mundo aqui. Deixa eu ver se tem dragão aqui nessa luta aqui. Senão nem traga o Juna. Não, não tem nada aqui nessa luta que precisa do dragão, não. Vem aqui. Vem Robbering. Pronto. Azeustan no lugar da Aricelli. Não. Acho que está bom. Azeustan no lugar da Healer. Pronto. GG. Vambora, mano. Into the Darkness. Cinemática. A minha música pode não funcionar, mas minha voz tem outros usos. Habitantes do abismo da Tinta Negra da Noite. Eu os evoco. Summon Darkness. Summon Darkness é muito foda, né? Eu adoro essa pala. Ih, mano. Ela começou a chamar a gangue gangrena dela pra cima da gente. E aí. E aí. E aí. E aí. Sirene, liberte Yuria de uma vez por todas. Não, ela é minha. Eternamente minha. Eu não a darei pra ninguém. Caramba. Devolve a irmã do Canopus, desgraçada. Vamos lá. Roburin. Roburin, Dragon Ball Z. Teleporta. Eu vou lá em cima atrás daqueles pistoleiros ali. Ih, mano, eles estão muito altos. Agora que eu tô vendo. Pera, eu troquei o Juna por um outro dragão, mano. Quando foi que isso aconteceu? Cara, meu mouse é muito troll, galera. Pera, em algum momento eu troquei o Juna por outro dragão. E eu não vi. Agora já foi. Tomara que ele dê um dano bom aqui. brbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbr Nossa, que cerimônia Esse maguinho, hein? Colinha toda hora Chato pra caramba, mano Ataca logo a gente, maluco O que uma sirene faz? Eu não tenho a mínima ideia do que essa classe sirene faz Ei, aonde você deixou Yuria? O que? Yuria está aqui comigo? Nós combinamos perfeitamente juntas Você sabe Eu nunca senti nada que combinasse antes E minha voz é encantadora É claro Que a voz dela é encantadora Ela é uma cantora Você não é boa o suficiente pra ela Isso é fato Você canta de... Sua música é morte Mas ela canta sobre vida e alegria Tudo que você não é Deixa ela ir Caraca, Canopus Caraca, Canopus Dentro de mim Ou sou eu dentro dela Não importa mais Se ela morrer Esse corpo vai decair Eu não posso... Eu não quero que isso aconteça, não é? Eu vou cuidar muito, muito bem dela Isso é de... Isso é de... Isso é de... Isso é um pouco aliviante Precisamos derrotar essa vice E conseguir Yuria Tirar Yuria dela Quem será que tá no corpo de quem? Agora aquelas duas são uma só Um, 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 um Será que a gente pode matar ela? Ou tem que descer a vida dela? Tadinha da irmã do Canopus A incerteza Pode tirar a vida dela Ahn... Petronel Não, essa pistola não é muito boa não Por que que eu trouxe o Cornel, mano? De viagem Em algum momento eu cliquei errado Ele veio Cara, pra cá é muito ruim Eu vou ter que... Vou ter que descer pra atirar nos inimigos aqui Olha só Toma, Paula Mó aleatório O nome da mulher era Paula Tomou tiro Mais tiro, Paula Toma mais tiro, Paula 250 250 Enchi bastante MP Agora o Maguinho vai bazucar a gente Nossa senhora Só pegou um Tem a outra Maguinha também Ah, ela usou folha Beleza Ela usou folha Ela fumou uma ervinha Nossa, vai ser ela que eu vou matar Essa... Vai ser ela que eu vou matar Essa Maguinha que tá com a vida baixa ali Ahn, vamos vir aqui Ahn, vamos vir aqui Vou dar uns tiros nesses caras aqui, né Toma, Paula Não, vou dar um tiro no Magu Não, vou dar um tiro no Magu No foda É poda O nome do Magu é poda É foda Ah, mano, o jogo O jogo do trola não, o jogo Não é o nome do cara Beleza, acerta todo mundo com dano Será que basta derrotar a irmãzinha do Thanos que vai acabar? Ou o jogo vai inventar alguma palhaçada pra gente fazer? Nossa, ela tem Meteor Strike, mano Beleza Nossa, o Healer tá bem safe aqui No canto ele consegue dar conta de De manter a gente São e salvo Ahn Ah, mano, tá muito longe Vamos lá Double shot Pensei que eu fosse conseguir matar a Maguinha Eu tô acertando faz um tempo Ai, tomei um tiro Tomei um tiro Um tiro Toma Não tô nem aí, mano Acerta o outro boneco aqui junto Tem medo não Meditate, Sherry Meditate Ah, Sherry Sherry não buffou o Meditate Mas ela curou a Maguinha Sherry consciente Life Force Não vai matar Ah, cara Vamos lá, Life Force Vai Pena que não matou Vamos vim cá pra trás Nossa senhora, cara Tem que matar essas bruxas aí, cara Cacete Cacete Vapou Mata todo mundo Nossa, só levou um Infelizmente Vamos lá Teleportation Leva essa Maguinha Pignéria Eu li frigideira Foi mal, galera Caramba, mano Covardia Derrubou o Pirata Lembrando que o Azeustan É um idoso, galera Qualquer um que bata nele É um covarde Eu não consigo acertar Ninguém daqui, não Ah, consigo acertar Um cara ali Vamos dar um tirão Vamos dar um tirão Pesado, galera Toma Deixar de ser trouxa Vamos lá Ranging Gale Vai matar? Matou É bom que eles não são mortos-vivos, cara Se esses inimigos fossem mortos-vivos Eles iam dar um trabalhão pra gente Ih, o Canopse vai morrer Pra irmã dele Quer ver? What the fuck? Olha o que ela sumonou, cara Olha as criaturas Que ela sumonou Aladas ali Com aureola Que bagulho é aquele? Divine Etérea Mano, o que que é isso? Pera aí What the fuck? Tudo spell nível 4 Eles tem hack, hein? Caramba, mano Que bicho forte da desgraça O que a gente faz aqui? Vai tomar Muito... Ai, derrubei Derrubei Saiu meio aportuguesado Foi mal Derrubei Desgraçado Vamos acertar agora ali Pô, a Earthquake Deu bastante dano nela Lembrando que os bonecos Estão jogando sozinhos, né? Alguns deles Então Morreu? Não, não morreu, não Pensei que a Tati Tivesse conseguido matar ela Quase, hein? Ah, dá pra matar ela Vamos ver Derrotamos ela Caramba Impossível Como eu pude ser derrotada? Será? Será, 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 será? Irmão? Irmão Grande pai O feitiço se desfez Se desfez? Sirene? Já acabou Você não tem que se preocupar com aquela vice Mas nem por um segundo Ela se foi? Você matou ela? A Sirene morreu? Você está triste? Sirene me salvou O que você está falando? Isso não faz nenhum sentido Nós salvamos você Não, eu estava indo para a Valéria Atrás de você Quando piratas atacaram nosso navio Eles iriam me levar Quando a Sirene veio Ela destruiu todos, irmão A Sirene salvou minha vida Mas ela pegou sua vida, garota Construiu seu corpo E ia roubar sua alma É assim que ela vive Caramba Eu sei que é errado Mas eu vou lamentar a morte dela Com ou sem você Yuria Yuria Nossa, mano Se enorme Não se preocupe Agora Eu vou lembrar você Ae, recebemos as marcas de Songsters. E a Yuria se juntou à Party. Tadinha, mano. Ela perdeu a melhor amiga dela que salvou ela. Ela já começa com Adaga e Songster no máximo. Caramba. Ae, a Party aumentou de nível. A gente conseguiu completar. Vamos vir aqui em Warren Report. Some Bronzan Ruins Discovered. Bom, galera. The King of Brigantes. Caramba. Bom, galera. É o seguinte. Essas missões aqui a gente vai ter que fazer depois, tá? Eu vou encerrar o jogo por aqui. Vamos dar uma olhada aqui na irmã do Canopus, coitadinha. Peraí, não é aqui? Cadê? Qual que é o elemento da desgraçada? Ela é luz. A gente tem uma arma musical pra ela aqui. É essa arma de fogo aqui. De duas mãos ainda, né? Vamos colocar nela aqui MP. Echo em voz. Aumenta a duração das paradas. E acho que não tem muito pra botar aqui não. MP. Ela recruta a gente. Vamos lá. Spells. Nossa, ela só tem duas músicas, cara. Tadinha. Muito inútil ela. Ela não faz nada. Vamos botar isso aqui. Teitoral que ela tá é maneiro. Leather Globes. Ela não tem muito item bom. Vamos colocar inteligência nela, vai. Intellect. Bom, é isso, galera. Vamos encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente vai tá fazendo o próximo episódio do Koda, tá? A gente liberou o San Brozan Ruins. Que é um outro lugar pra gente explorar. Eu não sei se eu vou tá fazendo San Brozan completamente. Ou vou fazer em live. Não sei. Eu vou tá postando esse episódio aqui. Vocês fiquem ligados aí pros próximos. Beleza? Falou! Tchau! Episódio 1 do Koda completo. Tchau!